Garçom, me acompanha nessa aí por favor, traz mais um Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Mais um, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou um zap pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, lomingo e agar Se eu pegar um sono, me dedico Um chão, é, no chão, hein? Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco Mas tô no bibum, fica chato Valente com toda razão É, com toda razão, hein? Garçom, mas eu só quero, vou chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Por favor, atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração É meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, lomingo e agar Se eu pegar um sono, me dedico No chão, é, no chão, hein? E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, lomingo e agar Se eu pegar um sono, me dedico No chão, é, me dedico no chão, garçom Ô, fala nisso, manda mais uma Não chão, não chão, garçom Obrigado.